Para a nossa alegria, e o Senhor, o nosso Deus, o que tem o mercado, para a nossa alegria, para a nossa alegria. E o Senhor, o que tem o mercado, para a nossa alegria, e o Senhor, o nosso Deus, o que tem o mercado, para a nossa alegria.